O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 34 processos nesta quarta-feira, 21 de junho. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, e os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Flávio Luna e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. Foram analisados processos das pautas número 84 e número 88. Os julgamentos tiveram cobertura pelo Twitter e foram transmitidos ao vivo pela internet, inclusive com intérprete de Libras. Todas as sessões do tribunal podem ser revistas no canal do YouTube, TCM. O Tribunal a serviço da sociedade.